Tu tem 10k de vida Olha aí, viu? Caralho, viado Tomar no cu, mano É, mas é que eu falo aí Oh, Fabulous Legs Uhuhuhuhuhu Uaaaah, é na live logo Ah, ahah Então é o e-mail de Boilife, é, rolo, ó Logamortes Oferendo Uhuhuh Comecei na versão baixa E hoje eu tô na alta Tô jogando no Urotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag É hot de verdade Não é à toa que estamos Sobe da atualidade Não tem segredo, mano Vem se divertir Hoje passa sua PT E venha ser feliz Uhuhuhuhu Boi Caralho, mano Matheus, letra de sacan Hasta cuantos dias E aí E aí Álex Não mames Isso de Lo veo lejos Não Não, mam Memóri Sim Não Oito Oito Morrendo Aloitim, presta atenção Você vai ficar, ó Ó lá Aqui, ó Na minha reta lá de frente Boas laus Tá vendo? Vai lá, vai lá Na Ah, mongoloide Clicou no portal, velho Meu Deus, velho Ajuda, ajuda, ajuda Sai, sai Entrapado aqui Sai, sai Sai Deu Me chatei Me chatei Tô dando um erro Morri 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 Perdeu, vai Como que eu Tô sem, mano Tô sem, mano Como que eu tô em box aqui, mano? Double Kino Alguém clipe aí, time Alguém clipe aí Clipe Clipe a Sanchez Vamos lá Vamos lá, Cecil Dá uma clipada aí Làm lives YO Nature Fr Lá Música Um do neto de ontem Será que tem clã? Eu não sei se eu... Ai morreu! Morreu também! Puta que pariu, agora é eu! Toma... Eu não consigo fazer isso! Mano... Eu buguei muito, velho... Eu tomei root e não consegui bater mais o colal do meu lado, velho... Que odio... Tão medo! O outro hecat é isso também... Leleco, Leleco! Você não tá na minha tela Leleco... Leleco! Caio Ele vai morrer Ei! 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 Não tenho o que fazer, buceira! Eu vou morrer! Morri, viado! Morri! Essa porra! Essa porra! É a maldição do level, bicho! É a maldição do level! Eu não tenho o que fazer! É a maldição do level! Eu não tenho o que fazer! É a maldição do level! Eu não tenho o que fazer! Eu não tenho o que fazer! A bag 15 I just can't live anymore Opa! Opa! O que é isso? Ah, Rod, é... Armor DD! Ai, eu não vou nem olhar, sério. Vou clicar e eu não vou olhar. Cliquei e eu não tô olhando. O que que é? É uma... É uma Índia ou uma Rod? Isso daqui? Eu! Aí, Tete! Ah, eu não acredito. Mano, eu tô tremendo aqui. Dois, três e... Já! Boa, caralho! Boa, boa, boa! Parabéns! Boa, pô! Boa, duas botinhas de arrepio. Boa, galera, pô! Não tem o arjo da Neo Tropey Bag. Tropey Bag. Eu não sei o que que eu não abrir ainda. Ha, 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 ha! Impossível! 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 Ai, caralho! tá tá eu vou fazer igual que eu vou pode abrir pode abrir pode abrir eu vou montar eu vou montar eu vou montar eu vou montar tá tá ó pode abrir pode abrir já tá liberado tá tá eu sou e te meu tapo eu fui no tapo eu fui no tapo tira o rero me hice red a la valla Oğlum Desde red Justa Eu tenho tempo Você tirou? Legendas por TIAGO ANDERSON